Olá amigos, bem-vindos ao canal do Josimar Gameset, trazendo um vídeo diferente, um tutorialzinho bem simpático, bem humilde, ensinando, ensinando não, compartilhando com vocês de como colocar o Nightbolt no chat e de como configurar o Nightbolt para ele pegar o link dos amigos e colocar automaticamente no chat através de um comando. Então vamos lá, primeiramente é só colocar aqui na pesquisa Nightbolt, vai abrir esta opção, clique em Nightbolt, eu aconselho amigos a não traduzir, caso você esteja aí no Google ou no Edge da Microsoft, não traduza, porque pode dar algum problema nas configurações que a gente vai realizar. Apertando aqui, sign up, faz aquele login rapidinho do canal, porque nada difícil, facinho, coloca aqui, agora eu vou explicar amigos, compartilhar com vocês como colocar o Nightbolt no canal, no chat. É só apertar aqui, clicou no azulzinho, automaticamente vai abrir esta pasta, é pasta não né, esta folha aqui, fala folha para não falar outra coisa. É só colocar aqui ó, é colar todo esse link que aparecer aqui, botão direito, cola, normal, e vir aqui ó, em Communities Settings, e apertar com o botão esquerdo do mouse. Automaticamente vai abrir, ao abrir, pode ver que já, vocês podem ver que o Nightbolt já está no meu chat né. É só vir com o botão esquerdo, onde tem espaço, não em cima de algum moderador, vir com o botão esquerdo, apertar o direito, e colar. Ao colar, aperta Enter. Ao apertar Enter, notem que apareceu aqui ó, Nightbolt aqui embaixo, então o que que vai fazer? Vai apertar com o botão esquerdo, em cima do Nightbolt, automaticamente ele vai aparecer entre os moderadores aqui, e vem aqui, e vem aqui e apertar em salvar, e o Nightbolt já vai estar, já no seu chat, só fazer isso. Eu vou tirar essa página aqui né, porque como vocês estão vendo amigos, o Nightbolt já está aqui no meu chat, então eu não vou fazer isso não. Agora vamos ao segundo processo né, que é como colocar o Nightbolt, para poder pegar o link dos amigos. É só vir aqui em Comandes, em Comandes, vir em Custom, apertou Custom, ignore isso aqui amigos, porque não, vocês não vão ter isso daqui no caso né, que vocês ainda não fizeram, então vai vir aqui, vocês no caso, apertar Add Comand, ao apertar Add Comand, vai aparecer isso daqui ó, só que aqui tudo em branco, que não vai estar configurado um de vocês né, essa daqui é opcional, eu coloquei ponto de exclamação, e eu, por quê? Porque raramente alguém chega no chat e inicia alguma coisa com ponto de exclamação, se colocar um exemplo assim, Oi, ou então Salve, toda pessoa que chegar a colocar Oi e Salve, automaticamente vai estar fazendo o comando, fazendo o robôzinho, fazer o comando né, e puxando o link, então pode gerar aí um tráfego muito pesado de links no chat, aí vocês colocam aqui o que vocês quiserem né, vamos pôr, é, ponto de exclamação e o nome do canal, ponto de exclamação seja bem-vindo, aí vai a critério de vocês amigos, o link do canal do, isso daqui é uma frase alternativa também, que eu coloquei né, para entrar no contexto, e é, aqui também, é opcional também, agora esse cifrão, esse parêntese, use e esse parêntese, isso aqui é obrigatório, isso aqui tem que colocar, então sempre coloque amigos, uma frase que case com isso né, porque aqui vai entrar um nome, da pessoa que estiver usando o comando, tipo assim, o link do Josimar Gameset é, aí esse comando aqui embaixo, vai fazer o robôzinho pegar o meu link, aí fica assim ó, o link do canal do Josimar Gameset é, e aqui o meu link, então, a frase aqui é opcional, mas é sempre bom casar com uma coisa coerente né amigos, eu coloquei para 6 segundos ó, ao fazer isso tudo, é só apertar Submit, que o robôzinho já vai estar apto para poder, para poder executar o comando, então é isso amigos, eu espero que eu tenha ajudado vocês, me desculpe por qualquer falha aí, que eu não sou acostumado a fazer esse tipo de conteúdo né, de tutorial, explicativo, mas sempre que eu souber alguma coisa, eu vou estar trazendo para a família né, porque vamos crescer sempre junto amigos, aqui é o Josimar Gameset, ah, e antes de fechar o vídeo, lembrando que eu vou estar para disponibilizar, eu vou estar deixando o comando, aqui né, onde vai aparecer o nome da pessoa, e vou estar disponibilizando também, esse link aqui ó, para que vocês colem mais fácil, para facilitar o trabalho de vocês, tá, eu espero que vocês tenham gostado muito, mais uma vez eu peço desculpa por qualquer falha, por qualquer, por qualquer dificuldade, por qualquer dificuldade da minha parte, e, qualquer dúvida, os comentários aqui embaixo, eu vou estar sempre, é, vendo os comentários, embora as vezes eu demore um pouco, que acontece alguma coisa aqui em casa, mas eu sempre vou ver os comentários, e sempre vou estar respondendo, e quem tiver lá no grupo do WhatsApp, também eu vou estar sempre respondendo, viu, aqui é o Josimar Gameset, fiquem com Deus, espero ter ajudado vocês, e, fui!